Mas é, mano, tipo, assim nasceu a Coca. A Coca era pra ser um remédio. O bagulho foi criado por um farmacêutico. Exatamente o que o cara falou aqui, né? Eu tô falando tudo que ele falou. Que loucura, mano. Imagina, você em 1886 criar um bagulho que faz sucesso até hoje, mano. Quem nunca bebeu Coca-Cola na vida, assim? Como fazer Coca-Cola? Não é possível que tenha vídeo assim. Ah, o Vlad descobriu. Quem que inventou a Coca-Cola? Quem precisa de escola quando você acompanha as lives do Vinicius Pernalonga? John Pemberton. Eu já vi esse nome em algum lugar, agora eu descobri. Ele faleceu em 1888. A Coca foi criada em 1886 e ele morreu em 88. Ele tecnicamente nem viu o sucesso que a própria bebida dele fez. O cara nasceu em 1831. Acabé que não existia nem a energia ainda naquela época, né? De 1831 até 88, tipo, é uns 50 e poucos anos. Pô, eu sou um lixo em matemática. John Pemberton foi um farmacêutico inventor estudaniense por ser o criador da fórmula da Coca-Cola. O maluco ia simplesmente criar. O remédio acabou criando uma das bebidas mais famosas do mundo. E se liga como é que era a garrafa da Coca-Cola antigamente, né? O negócio parecia, sei lá. Eu nem sei o que que parece com isso. A garrafinha da Coca que eu acho mais bonita é essa aqui, ó. É essa mais fina mesmo aqui. É bom que não machuca. O povo fala que a Coca é diabólica, né? Onde a gente traz pra frente aí? Se liga, esse... Alô? Isso aqui forma um D de diabo. Isso aqui um I de diabo. Diá. É, só essa letrinha aqui que a gente não colou muito, né? Alô? Diabo. Aí o povo fala que a Coca é do diabo por causa disso. Nossa, cara, minha mãe não sai do banheiro, bicho. Nossa, tô precisando dar um mijão. O que que essa mulher é aqui? Essa mulher, tipo, direto aparece. Não é aquela bichona lá que morreu? Como é que ela chama mesmo? É Marilyn Monroe, né? Garrafa gordinha, velho. Que gracinha. Guaraná Jesus. Velho, eu sempre tive curiosidade de beber esse negócio aqui. História de farmacêutico criador do Guaraná Jesus. Caraca, por que que farmacêutico é o criador dessas bebidas famosas? O que que os caras arrumam que eles acabam criando isso? Será que, tipo, eles vai colocando uns bagulho lá e tomando... Ah, eu tô com uma dor na cabeça da piboy aqui. Eu vou tentar criar um remédio aqui pra passar essa dor. Aí pega e acaba criando um refrigerante. É a bebida de uma cor bonita, né? Rosinha. Que trem bonito. Uma das cores de bebida mais bonita é essa daqui mesmo aqui, ó. É a do Guaraná Jesus. Caraca, o cara abraçando a piboy é do que de bengala, velho. Coca com mentos, velho. Esse bagulho aqui desentope qualquer coisa que você imaginar. Nova coca com gás extra. Adolfi. Putz. Prepare-se para o rato. Rato em dobro. E eu não entendi esse bagulho não, né? Quando você come um amigo... Eu começo... Quando você come um amigo. Quando você vê um amigo e começa a comer rápido pra ele não pedir. É por isso que eu prefiro, tipo, comer dentro da minha casa, sabe? Comer em um lanchonete, velho. Às vezes passa alguma pessoa conhecida na rua assim... Caraca, você precisa oferecer. Eu detesto o fato de oferecer as coisas. Esse sanduíche aqui, sabor pepino da Mia, deve ter uma delícia, né? A coca sem canudo pode salvar a vida da marinha. Pô, que tamanho de coisa é esse? Pode salvar o bagulho e o cara que tá comendo uns peixinhos, né? Com limãozinho. Como é que o povo consegue comer peixe assim, né, velho? Com a cabeça do peixe aqui, mano. Caraca, coca obesa. Existe esse bagulho mesmo? Balde de Coca-Cola, 10 litros. Não, beleza. Balde, eu até acredito. Caraca, você digita Coca-Cola aqui e aparece o Guaraná Jesus mesmo? Loco, o bagulho é caro, né? Mas tá, porra, 4 litros? A Coca-Cola tá te patrocinando? Pois é, velho. É que é uma história muito interessante, velho. A história da Coca-Cola. Bom, só quero falar pra vocês também que eu nunca vou ter um contrato com a Pepsi. Tá bom? Só pra deixar bem claro pra vocês. Bom, só quero falar pra vocês.